Gigi, presente-se mais uma semaninha de promoção pra você. Tem muita coisa legal, Cris? Tem cinco ofertas belíssimas e mais um monte de ofertas pra você vir com você. Mais um montão de ofertas, além dessas cinco que a gente vai mostrar, tá? Começando por aqui. É um hobby acetinado. Dá sutil. Três cores. Tem três cores. Tem essa aqui que é rosê, tem rosa bebê e azul. Tá saindo quanto? Trinta mil. Trinta mil cruzeiros. Pra você fazer um refresco bem gostoso, tem aqui uma super jarra. Essa daqui é em porcelana. Tá saindo quanto? Essa jarra 15 mil, tem várias cores. 15 mil cruzeiros. E é da Pozzani. Da Pozzani, várias cores. Olha só, pra deixar o almejo da sua casa bem combinadão. Aqui embaixo tem uma panela pra fondue que tá saindo quanto? Esse aparelho de lixô tá saindo, aparelho de fondue tá saindo apenas 75 mil cruzeiros. 75 mil cruzeiros, hein? Pra você fazer um fondue bem gostoso, aproveitar o enverme e alça estilo, né? Quem é que não gosta? Agora, pra cá, um conjunto da Suprema, a linha Suprema que você já conhece, que vai ao forno, freezer, micro-ondas. São cinco peças, apenas 110 mil. 110 mil cruzeiros, cinco peças pra você em super aparelhos. E pra terminar aqui, relógio de parede em prato, tá? Tem duas opções pra você escolher. Tá saindo quanto? 17 mil e é da Schmitt. 17 mil cruzeiros em porcelana Schmitt. Super legal, GG Presente. Tem mais um monte de ofertas além dessas, você não pode perder. Promoção vai até um outro sábado. Domingo, eles não abrem, mas a partir de segunda-feira tem 12 lojas pra você. Inclusive, tem um em Uberlândia. Exatamente. É isso? Qualquer dúvida, pode ligar a Cris. 883-2455. Olha, ligue, não perca. A partir de segunda-feira, muita oferta pra você. O que que foi? Duas vezes sem juros. Duas vezes sem juros, isso aqui? É fácil demais. Não perca, GG Presente. Assim não, GG Presente.